Qual o melhor banco para investir? Vamos lá ao vídeo 2 da nossa série Avaliando Bancos. E pessoal, hoje nós vamos falar do C6, tá? Um banco bem polêmico, tá? E acredito que ele está passando por mudanças, que é interessante a gente falar sobre ele. Bom, primeiramente eu vou falar de experiência própria, tá? Eu tenho, né, hoje um dos maiores investimentos que eu tenho está no C6 devido ao cartão de crédito deles, tá? Que é um dos melhores do Brasil para essa faixa, né, de gasto e investimento. A gente vai falar mais sobre isso em seguidinha aqui. E por isso, né, eu comecei a investir dinheiro lá para conseguir isentar a anuidade do cartão e ter o cartão Black. Hoje, né, eu tenho esse dinheiro preso lá, né, porque eu fiz um investimento com data para pegar o dinheiro de volta, mas ainda é um dos bancos que eu mais tenho dinheiro. Só que o C6, gente, a gente vai avaliar igual a gente fez com a XP aqui. Ele é um banco controverso, porque ele está sempre no negativo, né? Ele é um banco bem controverso nesse sentido. E aí, quando você pega um banco que está no negativo e acontece alguns erros no site deles, as pessoas ficam com medo, tá? E foi isso que aconteceu na última vez, tá? Nós tivemos aí um erro no site. Muita gente entrou em desespero porque o banco estava quebrando e não ia deixar ninguém tirar o dinheiro dele. Vamos falar sobre isso também. Então, eu vou fazer aqui a mesma avaliação que a gente fez para a XP, tá? Mesma ordem. Vamos lá. Primeira coisa. Qual é o teu objetivo com esse banco? O primeiro pensamento é esse. Qual o teu objetivo? Não interessa os outros. Ah, mas o colega falou. Não interessa o que ele falou. O teu qual é? Vou dar, vamos lá, o meu, tá? Eu comecei no C6 por causa do cartão de crédito. Ele tem um cartão que ele libera a partir de 50 mil, não, desculpa, a partir de 10 mil de investimentos, com 50 mil é garantido, tá? Então, a partir de 10 mil, coloquei 10 mil, eles vão analisar para liberar. Coloquei 50 é garantido. É um cartão que ele te dá 2.5 por dólar de pontos, que é uma pontuação excelente, tá? E ele tem acesso à sala VIP e benefícios do Mastercard Black. Eu comecei simplesmente por esse motivo, tá? E aí, esse foi o meu. Qual foi o seu? Quando a gente fala de investimentos, ele é muito similar a XP e muito similar ao Banco Inter, que em breve a gente vai falar, tá? Porque ele serve tanto para renda fixa, quanto para renda variável, tá? Mais fundos, mas eu não quero falar de fundos aqui, tá? Eu acho que é interessante. Criptomoeda ele ainda não tem. E aí, quando a gente fala do cartão de crédito dele, tá? Ele com certeza está aí, tá? Entre o top 10 do Brasil, tá? Top 10 do Brasil, tá? Só que aí você precisa ou gastar 8 mil por mês ou ter 50 mil investido. Tem gente que tem esse cartão sem anuidade porque o banco analisou e liberou, tá? Mas não é padrão. A minha esposa conseguiu assim, eu não. Eu tive que colocar 50 mil para liberar a isenção, tá? Quando a gente fala aí de benefícios, tá? Tanto do cartão quanto do banco, tá? Em relação ao cartão, eu diria que é a pontuação. E sala VIP, Mastercard e Lounge Key, tá? Se você não está ligado, fica tranquilo. Em breve a gente vai falar sobre isso, tá? São benefícios do cartão e salas de diferente acesso, tá? E falando do banco, tá? Aí a gente consegue investimentos para aumentar o limite. E aí quando a gente vai falar do aplicativo, eu já quero mostrar para vocês aqui, porque é o que eu mais utilizo. Eu vou explicar o porquê, tá? Como eu queria ter um relacionamento com esse banco, por isso que é muito importante você ter relacionamento. A minha conta jurídica também é aqui, tá? Então eu vou abrir ele aqui e vou mostrar para vocês. Assim que ele abre, ele já me pergunta, o que você quer? Físico ou jurídico? Na hora. Isso é bem legal, tá? Gosto disso. Aí eu vou ir para a física, por exemplo. A jurídica eu só uso para receber pagamento, tá? Aí está tudo certo. Quando eu vou lá na física, eu tenho as opções de forma muito simples. Deixa eu tirar aqui para nós, ó. Eu já tenho as opções ali, cartão, investimentos, benefícios, tá? Vamos dizer que eu quero investimento? Eu já vou entrar aqui, ó. Aí ele vai ter ali os investimentos, ó. Tá? Então eu tenho já de forma direta. E aí eu tenho o quê? Deixa eu botar investir aqui, ó. Novamente, eu tenho tudo de forma muito simples, ó. O que eu quero? Renda fixa, tesouro direto, tá? Vou botar renda fixa para vocês darem uma olhada aqui, ó. Ó, muito direto, ó. Todas as opções ali, ó. Minha observação, tá? Por exemplo, aqui, ó. Tem um CDB pós-fixado com liquidez diária de 103%. Ó, 103 não é um bom número, tá? A gente já viu que a gente consegue coisa melhor até com conta remunerada aí do PagBank da vida, tá? Ou, né, do cofrinho do Nubank, tá? CDB cartão de crédito, 100%. Tá vendo ali? Aqui tem uma pegadinha e você tem que se ligar, tá? O que que acontece? Esse CDB cartão de crédito é o CDB, né? O investimento que você coloca dinheiro e ele aumenta o teu limite. Então se você quiser aumentar o teu limite, é nesse CDB que você vai colocar. Mas, primeiro, dois dias úteis, tá? O resgate. Então se na segunda-feira você pediu pra tirar, ele vai cair na tua conta na quarta. Segunda informação, o dinheiro que você tem aplicado, se você usar ele no limite, você não consegue sacar. Então tem que tomar cuidado. A gente que bota 50 mil, acha que vai usar o limite e vai pagar com 50 mil? Não. O dinheiro que você tem aplicado, ele fica como garantia. Pagou a fatura, libera o limite, tá? E aí tem vários outros, ó. Mas, sinceramente, esses investimentos de renda fixa, não tem nada muito interessante, tá? Até tem 110% do CDI, ó. Mas a gente já viu, ó. Primeiro que é cinco anos, né? Loucura. E segundo que a gente já viu que consegue coisa melhor em banco muito mais simples, né? Então, assim, pra renda fixa, não acho tão interessante. Pra renda variável, você vai ter que avaliar, né? Você tem que estudar pra saber o que você quer. Tá? Ele tem aqui, ó. O imobiliário, tudo certinho. O que pode ser interessante, né? Aí você faz a partir dele é o próprio tesouro direto, ó. Que o tesouro direto não fica aqui, né? Você compra a partir daqui, mas ele vai pro estado, tá? Se eu fosse falar do aplicativo, gosto bastante, tá? Gosto bastante. Deixa eu avaliar aqui pra nós, ó. O aplicativo, eu acho que a vantagem é a conta física e jurídica no mesmo app. Conta, corrente, mais investimentos, mais cartão de forma simples, tá? Gente, quanto a suporte, eu já precisei do suporte e não achei muito bom não, tá? Mas o suporte, ele é a partir de chat. Não achei muito bom. Eu precisei trocar um cartão e tal. Não achei muito interessante. Mas, né? Vi agora que eles estão dando melhores atendimentos pra quem tem mais de 100 mil investido. Não é o meu caso lá. Mas, quando eu precisei, não achei tão interessante. E a saúde financeira do banco, que é o que preocupa, tá? Vou abrir o banco data, igual a gente fez com a XP, ó. E aí, a gente vai ver aqui, ó. O patrimônio dos caras tá bacana, só que o lucro líquido foi ruim, ó. Tá? Daí, a gente vê o índice de Basileia, ó, chegando, né? No amarelinho e o imobilizado até que tá interessante, ó. Se eu for ver o histórico, ele nunca deu lucro, ó. Olha só. Prejuízo, prejuízo e prejuízo. Tudo bem que, né, eles dizem que é planejado. Eles têm dinheiro, né, de fora, tá? Até o Warren Buffett, lá com a empresa dele, tem uma participação. Mas, vale você ficar de olho, tá? O que eu diria pra vocês, assim, pra não correr grandes riscos, tá? Que é o mesmo que eu falo pros mentorados, tá? A gente considera o C6 pra investimento, tá? Eu tenho dinheiro lá, por isso que eu falo pra vocês. Mas, não é algo que você tem que fazer sem planejamento, assim. Só porque pareceu interessante. Primeiro, porque eu falei, o cartão de crédito é bem interessante. Tesouro direto, você pode usar sem problema nenhum. Fundo imobiliário, acredito que também, tá? Agora, renda fixa neles. E até mesmo ações, talvez não fique tão interessante, tá? O que a gente precisa entender? O teu dinheiro não pode estar com o C6. Você usa o C6 pra colocar em algum lugar. Porque aí, se der problema, o teu dinheiro não tá no C6. Você simplesmente muda custódia e segue. Até porque tudo tem garantia, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, do aplicativo que deu problema e todo mundo entrou em parafuso. Eu tive alguns mentorados que ficavam... Toda semana, entrava em crise com o C6. Eu disse, cara, muda o banco. Não, mas eu quero o cartão. Então, se decide, né? Ou você quer, ou você vai encher o saco. Os dois não dá. Porque se o teu dinheiro tá no C6, você vai ter dificuldade. Eu não tenho dinheiro na conta corrente. Tenho lá, sei lá, 100 reais. Eu uso ele pra poder investir. E como eu invisto em títulos de outros lugares, se desse um problema, eu tenho a garantia do FGC, que é a garantia que até 250 mil garante que você vai ter investido. E aí, eu sigo numa boa, tá? Agora, ter dinheiro, mil reais, três mil reais, duzentos reais na conta corrente não é tão interessante. Eu uso o cartão de crédito, nunca tive problema. Sensacional. É um dos melhores cartões nessa faixa de gasto até oito, dez mil, tá? Primeiro porque ele pontua 2.5 e segundo porque ele pontua no programa do C6 ou você pode mandar pra Livelo, que é o melhor programa, tá? Se você tem dúvida pra investir, Marrone, eu não sei, cara. Eu tenho dinheiro investido, mas tô perdido. Temos um treinamento que pode te ajudar, tá? Investimentos do zero. Eu vou te assinar do zero. Mentalidade, investimento, renda fixa, variável, criptomoeda. Ou seja, eu vou te mostrar tudo o que eu faço. Eu vou te mostrar tudo o que eu faço pra mim pra que você possa fazer no teu negócio também. Vai estar no link da descrição, tá bom? Conta comigo, um abraço, bora investir e bora lucrar. Tá bom? Link da descrição, te aguardo.